E arrancámos ontem à tarde com este tema que atravessa, que vai atravessar todas as mesas e todas as iniciativas da vasta programação da edição do Fólio de 2021, que é sobre o outro. E cada vez mais hoje em dia é uma conversa. Lá atrás essa conversa era mais lenta, você fazia uma campanha, punha no ar e ficava à espera de ver com o tempo a consequência. Hoje em dia é tudo muito mais rápido. Hoje os municípios percebem que o turismo é um instrumento poderoso de desenvolvimento, de captação de riqueza, de distribuição e de crescimento.